Tá vinhando o beat? Assombrando a marginal, de gele é importada Com os quatro vidro baixo do teto, sobe a fumaça Ela aumenta o som, vai borrando o batom Enquanto eu dirijo ela fuma um balão Eu vou levar você, pra conhecer meu abelha em Jureiri E na suíte que eu vou te satisfazer Cê sabe que o menor é bala, faz acontecer Vai ficar marcado na sua mente Eu te chupando de lente nos dentes Várias colocadas de quatro e de frente Cê arranhando minhas costas e puxando minhas correntes Sei que esqueco é uma vida de aventura Quer viver comigo nas madrugas Quer fazer um rolé de raia-bousa Joga o cabelão e empina a bunda Sei que esqueco é uma vida de aventura Quer viver comigo nas madrugas Quer fazer um rolé de raia-bousa Joga o cabelão e empina a bunda Eu vou levar você, pra conhecer meu abelha em Jureiri E na suíte que eu vou te satisfazer Cê sabe que o menor é bala, faz acontecer Sei que esqueco é uma vida de aventura Quer viver comigo nas madrugas Quer fazer um rolé de raia-bousa Joga o cabelão e empina a bunda Sei que esqueco é uma vida de aventura Quer viver comigo nas madrugas Quer fazer um rolé de raia-bousa Joga o cabelão e empina a bunda Joga o cabelão e empina a bunda Joga o cabelão e empina a bunda